Viatura policial na rua. Uma prisão vai ser feita. Só que não aqui no Brasil. Pra lá de Marrakech, no Marrocos. Ismael Olímpio de Paula estava foragido. Ele é suspeito de um crime ocorrido em junho deste ano. A esposa dele, Poliana Timóteo Batista de Jesus, também é investigada pela Polícia Civil. Ela é investigada. Nós temos informação que o pagamento a esses executores do incêndio foi feito em dinheiro. E ela estava junto no momento desse pagamento. Então, ao menos ciência dos fatos ela tem. Foi apreendido o celular dela. Vai ser feita a extração e análise dos dados. Se comprovar que tem algum vínculo, alguma ligação com o delito, vai responder também. Tudo se deu. A motivação do crime seria por conta de uma ação de execução. O Ismael teria comprado um apartamento no valor de 600 mil reais do casal, do advogado Celso e da esposa dele, Renata, dona dessa clínica de estética aqui no setor Nova Suíça. Ele teria ali pagado de entrada cerca de 200 mil, depois pagou mais cento e poucos mil reais. Teria restado uma dívida de 200 e alguma coisa, quase 300 mil reais. E aí ele não pagava tudo aquilo. O advogado Celso, inclusive, trabalha nessa área civil de execução, de cobrança. E aí ele teria proposto uma ação na justiça contra o Ismael. Foi uma ação de cobrança, um negócio realizado com ele em 2021. E não houve o pagamento e ingressei na justiça e, caminhando com o processo, houve a sentença favorável, como de fato não tinha condição de ser diferente. E ele insatisfeito. Em vez de procurar um acordo, uma forma de pagar ou devolver o bem, preferiu atirar fogo no estabelecimento comercial da minha esposa. Isso teria gerado nele a ira, o ódio, um desejo de vingança, digamos assim. O Ismael já foi preso em algumas outras ocasiões. Porte ilegal de arma de fogo, questão de medida protetiva, também questão de receptação. Porque o Ismael já foi empresário na área de bares, restaurantes e também revenda de veículos. Na cadeia, ele teria conhecido esses pebas. Um deles seria conhecido dele e ele teria feito essa negociação, oferecido 200 reais para que eles fizessem o serviço, colocar fogo nesse estabelecimento. Ele queria atingir o advogado na família dele. E assim o fez. O Ismael, segundo a investigação policial, junto com a esposa, Poliana, teriam feito esse contato com os executores do crime. Naquele dia, 12 de junho deste ano, dia dos namorados, uma segunda-feira. Na verdade, do domingo, dia 11, para o dia 12, segunda-feira. Os homens teriam vindo até aqui e, munidos ali com algo inflamável, pularam do lado lá de dentro, jogaram bastante o líquido ali e vieram como desenho animado mesmo. Puxando aqui, trazendo, jogando o líquido até passar para o outro lado da rua. Ali, um deles acende o fogo. Rapidamente, ele se alastra e chega até a clínica de estética. O outro, filmava tudo pelo celular, porque, segundo os executores, o Ismael queria a prova do crime. E isso eles conseguiram. Pegou fogo, prejuízo muito grande, prejuízo aí de cerca de meio milhão de reais no negócio de uma vida da Renata, que não sabia nem de onde aquilo poderia ter acontecido. Mas a polícia civil agiu muito rápido. Logo, eles conseguiram monitorar todos os passos, encontraram os executores e os executores, claro, pebas, deram com a língua nos dentes. Falaram sobre o Ismael e a poliana. A polícia, então, começa a procurar pelo Ismael. O Ismael foge. Vai para a Europa, ele que já teria morado um tempo no exterior. E da Europa, ele vai para o Marrocos, no Oriente Médio. Lá ele vai para a capital, depois vai até para lá de Marrakech. Como dizemos, né? Quando alguém vai para muito longe. Mas sim, ele passou por Marrakech. Estava curtindo o litoral marroquino, as belezas do Marrocos, quando a polícia o encontra. Num contato da polícia civil do estado de Goiás, com a polícia federal, que fez o contato com a Interpol. E aí o Ismael, que estava numa boa, vai para o Chilindró. A atuação de Celso como advogado foi o que motivou o Ismael a cometer o crime. Coisas do tipo, infelizmente, tem acontecido com frequência em Goiás. Costuma, né? É comum, acontece bastante, né? A gente tem bastante conhecimento desse tipo de coerção contra o exercício da advocacia. Ismael Olímpio estava vivendo em férias pelo mundo, seguro de que estava longe da polícia brasileira. Mas o tour dele acabou no aeroporto de Agadir Almacira, no Marrocos. Ismael é empresário, mas já teve vários encontros com a polícia. Ele possui passagem por violência doméstica, inclusive com descumprimento de medida protetiva. Estelionato contra uma ex-namorada. Apropriação indébita de um carro alugado. Porte ilegal de arma de fogo. Receptação. Todas em anos recentes. Está preso, está com o mandado cumprido no Marrocos. Agora vai ser pedido a extradição dele. Ele vai ser trazido para o Brasil para responder aqui pelo crime de incêndio, em pena de até seis anos de reclusão. A vítima se sentiu aliviada ao saber que Ismael Olímpio foi preso. Estou bem feliz que a justiça está sendo feita. Foi um sonho que foi apagado, mas hoje eu estou bem satisfeita com a notícia. Eles acreditam na justiça. Espero que ele fique preso, que ele pague pelo que ele fez, até no sentimental da gente, que a gente ficou bem abalada. E pague o que ele fez por tudo.